Fala pessoal, o Gleison diretamente da ArmaStory, hoje com outro diretor, dá oi aí diretor. Fala pessoal, estou nervoso aqui segurando a câmera. Ele tem voz mais de homem que o Iago, ele fala mais grosso. Cara, olha só, a gente viu o pessoal fazendo, eu falei, vou fazer também. Que é, vamos especular, que a notícia que saiu no File é de São Paulo lá no UOL, né? Falando de possíveis que eles sempre, esses caras, eles sempre têm acesso a umas coisas do decreto lá, né? Eles conseguem, eles que conseguiram informações privilegiadas. Caiu no colo deles, Alda, caiu aqui. E aí eles estão falando de algumas coisas lá e eu quero bater nos tópicos e tem umas coisas que pra mim fazem sentido e tem outras que não fazem sentido, né? Então a primeira delas ali é o programa de recompra do governo. Que é você poder vender a sua arma que você batalhou, demorou pra conseguir, pagou caro e aí tu vai lá, devolve pra eles e te dão 300 reais. Se não for 150 reais, né? Pela sua G2C. Se tu achar um baita de um negócio, faça isso. Eu acho que G2C vão pagar uns 70 pila. Tá bem pago. T-S9 vai ser uns 150. É, eu acho que é isso aí. Glock 185. Quem quiser devolver o seu T4, daí pode ser que chegue uns 150 reais. Vai ser uma loucura isso aí. E tem gente que vai fazer. Eu acredito. Sempre tem. Tem uma outra coisa que tá lá. Eu peguei alguns tópicos e fui lendo e anotei aqui. Restringir o uso de fuzis e autorizar quem tem nível 3. Então, o uso de fuzil já tá restrito, né? Desde do ano passado, por causa do decreto do... Aquela ADI do Fachin. Quem tem, quem não tem, não tem. Porém, se fosse manter as questões dos níveis 1, 2 e 3, Tu poderia ter fuzil desde o nível 1, né? Mas, estão dizendo que vão liberar só pro nível 3, Mas, até ouvir alguma coisa aí que não seria rifle semi-automático. Só ferrolhado. Não sei como vai ficar. Mas, como eu disse, a gente tá especulando diante da matéria, tá? Isso aqui que é muito engraçado. Estabeleceram que o clube de tiro fica afastado das escolas. Tem que estar a mais de um quilômetro. Tá, mas o que... Eu vi um vídeo do Thiago Almeida que eu achei muito bom. Então, eu queria saber... Por que que eles chegaram nesse número, assim? Por que que não é 5 quilômetros? Por que não é 10 quilômetros? Por que não é 500 metros? O que que eles... Como foi? Porque vem engorizado da escola aqui no clube de tiro E compra uma arma e vai lá cometer um crime. Deve ser por causa disso. Eu acho que eles estão pensando nisso. Qual é a estatística que eles chegaram nisso? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Eu acho engraçado que eles falam pra não comparar com o americano, Mas, esse tipo de comparação é muito similar Àquelas gunfrey zones que eles têm nos Estados Unidos, né? Ah, sim. Então, sei lá o porquê disso aí. Sim, exatamente. E aí, tem um questionamento que eu me fiz também, Que é o seguinte. Tá, eu peguei e botei meu clube de tiro... Tá distante, um quilômetro. Um raio de um quilômetro. E aí, eles vieram e abriram uma escola agora aqui perto. Quem é que sai primeiro? Ai, é um... Esse que tá. Outra coisa. Habitualidade. Passaria de 8 para 20 anual. Cara, Eu, honestamente, acho que é válido porque, cara, se tu quer ter arma, tu tem que treinar. É o que eu penso, entendeu? Então, mas tu não precisa vir aqui. O cara pensa, ah, mas é que tá caro. Cara, realmente tá caro. Mas tu não precisa vir e dar 100 tiros, entendeu? Pode vir e dar 10 tiros, 20 tiros, né? É que o pessoal pensa que, normalmente, quando tu fala num número desses, que nem hoje é 8, né? O pessoal, na lei, tá escrito 6. Mas, pra exemplo aqui, bem prático, tá? Semana passada, a gente teve uma GT indeferida, indeferida não, restituída, porque o cara não tinha 8 habitualidades. E na portaria tá escrito 6. E a gente sempre fala 8. E a gente fala 8. E todo mundo fala, não, é 6. Imagina se colocar 20. Cara, quando tu menos esperto, tu tá vindo no clube treinar. E tu nem tá contando mais, só tá fazendo no livro. Exatamente. Tem muito filiado que faz isso. É. Quantidade de armas, de acordo com o nível, tá? A gente já falou isso aí no outro vídeo. Seria pra nível 1, 4. Pra nível 2, 8. Pra nível 3, 16, tá? Muito que é a mudança do controle das armas do Sigma pra Polícia Federal, tá? Apesar que isso aí, eles estão querendo fazer, mas isso aí tá, é lei, né? Isso não pode, não deveria mudar por decreto, né? Por decreto não poderia mudar. Pois é, isso que tá estranho, entendeu? Isso é uma coisa que eu vi falar. Por quê? Porque eles acham que a fiscalização ficaria melhor. Daí até tem uma questão lá que fala na matéria da... Que tem que comprovar a efetiva necessidade, pessoal. Pra ter arma pela Polícia Federal tem que comprovar a efetiva necessidade. Pelo Exército não, tá? Então você especialista da matéria lá tem que estudar um pouquinho mais, tá? É. É questão especialista pra tudo, jornalista especialista, né? O horário dos clubes de tiro das 6 às 23. Não pode mais ter clube 24 horas, né? Aí a questão do RAI. Cara, essa questão do horário também é outra coisa que eu não entendo o que foi que eles fizeram. Porque eles devem dizer assim, depois da meia-noite o pessoal deve comprar mais arma pra cometer mais crime. Será que isso não já seria um indício de que daqui a pouco eles vão escolher o horário que tal tipo de comércio pode trabalhar? Bah, que loucura isso. Ah, vamos lá. Vamos botar os bares aí até meia-noite só. Agora é lei, não pode mais. Bah, que loucura. É, eu não sei qual é a estatística, mas isso aí que tu falou é muito louco, cara. É. Isso aí fica aí até comendo agora. Assim que começa. E aí uma muito polêmica que tem aqui, que é essa aqui, cara, por isso que eu falo. Ou o cara não sabe interpretar ou eles inventaram. Que é da caça e controle de javali ou de outro animal, né? Que somente pra poder atirar seriam em casos excepcionais. E o normal seria usar armadilha, porque armadilha seria menos agressivo. Ah, tá certo. Tu vai lá, monta uma armadilha e o bicho fica lá dentro preso, morrendo de fome, ou ele arranca as patas dele fora. E às vezes nem cai o javali lá, cai outro bicho. Cai um cachorro. É, então é muito melhor, com certeza, armadilha do que tu atirar no bicho toda a vida. E ainda precisa apresentar comprovação pra caça, né? Bagunça na matéria, né? Que eu botei aqui, que eles comentaram aqui do poste de trânsito. Que eles comparam o poste de trânsito, fazem assim, o questionário. Ah, governo Bolsonaro e governo Lula. Daí eles botaram que no governo Bolsonaro o poste de trânsito era quanto tu quisesse. Tu podia vir com a arma municiada. E que no governo Lula tu tem que pedir uma guia pra trazer a arma, a arma tem que desmuniciar. Só que é um poste de trânsito pelo exército e outra não é um poste de trânsito. É uma guia de trânsito pra trazer a arma pra treinar pela Polícia Federal. Então, né? O especialista lá. É a doação de armas apreendidas no governo Bolsonaro. Toda arma que foi apreendida, eles poderiam fazer a doação dessas armas depois pra força pública. No governo Lula também vai haver isso. Só que quem vai ficar a caráter de fazer isso é o exército. E aí vai ter um prazo pra isso iniciar. O que me parece que ficou mais burocrático. Antes era mais fácil, né? Que calibre 940 segue como é hoje, né? Permitido. Permitido. Isso aí, cara, uma coisa que eu ia falar. Eu tô só lendo o que tá lá. Uma outra coisa que o pessoal tá fazendo aí que eu não gosto é, principalmente os políticos, eles falam, eles falam, a gente vê, que a estratégia deles é não falar mal. O que eles mais fazem é ir pra rede social e ficar falando aquilo que a gente tem medo. Se eu sou o cara do contra, eu vou pegar, vou ver o vídeo do que eu tenho medo e vou apontar uma matéria sobre isso aí, entendeu? Então fica a dica, não faça isso, né? O que eu tô pegando aqui é só o que já tá escrito lá e tô rebatendo algumas questões e acho que algumas questões aqui vão provavelmente vir a público e outras eu acho que tá muito confuso e eu acho que, na verdade, isso aí que eles falaram, eles só inventaram. É, tá meio estranho, né? É especulação. Mas tem um ponto que eu não tinha visto, agora eu tô lendo aqui rapidinho. Número de armas pra defesa pessoal. Eles separaram armas pros atiradores e pra defesa pessoal. Se tu leu ali que seriam quatro armas pro nível um, mesmo assim, se tu quiser ter arma na Polícia Federal pra se defender, tu pode ter até três armas. Então seriam sete no total. É verdade, tem as armas do Sigma e as armas dos NARM. Se não se misturar, se não for um sistema único, aqui diz que é isso. E uma outra coisa que eles falaram lá que eles querem fazer, se passar o controle pra Polícia Federal, é a questão de fazer por biometria, na verdade, assim, seria todas as tuas armas estar registradas no GOV, né? Tu entra lá no GOV e tá lá. Daí vai ser legal. Se alguém entrar lá no GOV e conseguir ter o usuário tá sem alguém, né? Ele vai conseguir roubar teus dados, abrir uma empresa, transferir teus armas, transferir teus veículos. Tudo, cara, vai ser top. A tua vida tá lá. Top, então, cara, é complicado. Eu só, na verdade, queria fazer esse vídeo só pra falar um pouquinho, que eu acho que é justo e dar umas risadas aí pra umas coisas muito estranhas. E lembrando que agora, mês que vem, em julho, dia 8 de julho, a gente vai estar sediando a terceira etapa do Regional CBC de arma curca, o curta pra revólver e pistola, 10 metros, e a gente também se inscreveu, conseguiu a aprovação do Nacional CBC, que é pra rifle 22, tanto semi-automático como ferroalhado, pra 10 metros. Lembrando que, se você tem CR e não possui as armas aqui na Arma Store, tu pode fazer o uso das armas que a gente disponibiliza pra você e das munições também. Show de bola! E em agosto tem o W2C, e que nós também vamos estar sediando, viu? Beleza? Valeu? Valeu!